Toda quarta-feira, aqui no Vermais, nós temos o quadro Me Adota. Nele, falamos sobre os animaizinhos que estão para adoção lá no Cepreade. Então, a dona Alice e o seu Marcos, eles estavam acompanhando a gente aqui, viram os doguinhos que estavam esperando por um lar e foram até lá para adotar um deles. E é claro, né, que nós não perderíamos a oportunidade, não deixaríamos de conhecer a patudinha que ganhou o coração dessa família maravilhosa. Oi, Estevam, você está por aí conhecendo a patudinha que foi adotada aqui através do quadro Me Adota? Pois é. Pois é, Alice, eu estou aqui sim. É uma história muito legal porque eles assistiram, o casal aqui havia acabado de perder um companheiro, um cachorrinho, um companheiro deles por muito tempo, e eles viram aqui no quadro e decidiram ir lá buscar e já pegaram a canelinha, chamadas de canelinha, ela deu uma escondida, foi lá dar uma passeada agora, mas eu sei que eles vão chamar, ela vem correndo porque ela é uma figura, estava aqui a todas. Conversar então com o Marcos e com a Alice, que são aí, né, os tutores, os pais da canelinha, viram aqui no Vermais e conseguiram, né, Marcos? Viu um momento, tinha perdido o cachorrinho, viu a canelinha e foi lá para poder adotar, né? Boa tarde. Isso, boa tarde. É, eu perdi um grande amigo, dia cinco, último, né, perdi um grande amigo e doeu bastante. E na quarta-feira, Alice assistindo o programa, Alice assistindo o programa, comentou comigo que nós tínhamos que dar uma volta. No primeiro momento eu rejeitei, porque ainda estava com aquela dor da perda, mas enfim, fomos lá. Encontraram essa figura aqui? O pessoal lá do Sepreade, né, fomos lá no Sepreade, o pessoal do Sepreade trouxe duas cachorrinhas para a gente, a canela chegou já, se enturmou, como posso dizer, foi amor à primeira vista. E aí já veio para casa, pegou banho, foi batizada, ganhou o nome e tudo? Ela já veio com o nome. Ela já veio com o nome. E aí está sendo uma companheira aqui para a senhora também, né, dona Alice? Boa tarde para o pessoal do programa, agradeço a oportunidade de estar mostrando a nossa canelinha, até o nosso Chico. E o Chico também é um companheiro, também um cão de rua que a gente adotou. E você viu no Ver Mais e foi buscar? É, eu sempre acompanho programas de animais, que eu adoro animais. Eu tenho um neto de quatro patas que mora comigo, que me ajudou muito com depressão. É meu companheiro diário, a minha filha até passou o pátio poder para nós. E tendo um pátio grande e tendo possibilidade, por que não, né? Então, eu vi o meu marido muito triste, vi o Chico muito triste com a perda do Bob, que eram animais da família anterior, né? E aí eu disse para o meu marido, viu o meu marido triste, viu o Chico triste, vamos lá, eu dei uma chunchada no meu marido aí, vamos lá ver, vamos tal. Ele foi, mas na hora a canelinha também se encantou por ele. E foi amor para os dois. Foi amor para os dois. O meu marido está bem melhor, porque ele só vivia choroso, assim que nem eu também. E assim a gente pôde dar amor para mais um animal, né? Tá bom, dona Alice. Parabéns para vocês, o casal, por ter adotado, por ter assistido aqui. A gente vê a preciosidade de poder também divulgar, né? Aqueles cachorros que estão lá no Sepreade precisando de um novo lar. Obrigado pela participação de vocês aqui, que a canelinha possa divertir esse lar aí por um bom tempo ainda, né? Alice, volto com você aí. Legal, Estevam. Um beijo para esse casal maravilhoso, né? É bem isso. Nossa, tem um animalzinho de estimação na casa da gente, traz toda alegria. E agora é aquela hora onde a Júlia vem contar aqui para a gente, né? Quem são os animais que estão lá no Sepreade em busca de amor e carinho, né, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Liz, e boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, né? Olha só, que história legal essa da canelinha. Mas é importante reforçar que ela não é a única que está lá no Sepreade aguardando por uma família. Inclusive, eu já quero começar a falar sobre a primeira cachorrinha, que é a Nani. A Nani, ela tem cerca de 3 anos e é de porte médio. Ela tem bastante energia, mas acaba sendo ciumenta com outros animais. Então, precisa ser a filha única na família, tá? Já o próximo é o Kowalski. O Kowalski, ele é um machinho de 3 anos. Ele tem um distúrbio genético que faz com que ele acabe perdendo os pelos, mas apenas nas partes onde ele tem pelos pretos. E isso, é claro, é uma coisa genética, então não precisa se preocupar caso você tenha outros animais juntos, tá? Ele é muito carinhoso, mas também não é muito sociável, viu? Já com outros animais. Já o próximo é o Alecrim. Ele tem cerca de 2 anos e o Alecrim, ele teve uma lesão no membro superior esquerdo. E por isso, ele acaba andando com a patinha levantada, como você pode ver. E olha só, ele é um cão que adora se expressar por latidos. Então, já fica aí a dica, né? Pra se caso você mora em um apartamento, às vezes não seria o ideal, né? Mas olha só, Liz, além desses 3, eu gostaria aqui de reforçar a questão de um que nós já comentamos em algumas semanas atrás. Que é o Bruce. O Bruce, ele é um cachorro da raça do Rottweiler e ele foi resgatado de maus tratos. Ele é um cachorro, como você pode ver na questão do vídeo, um cachorro carinhoso. Só que assim, ele pode ser um pouquinho desconfiado no início, justamente por ter sofrido os maus tratos, né? Muita gente tem aquela questão do receio da raça, né? Por ser Rottweiler. Mas, gente, só quem tem um cachorro desse sabe o amor que eles são e sabe o amor que eles trazem pra família também, tá? Então, olha só, se você tiver interesse de adotar ou o Bruce, ou a Nani, Kowalski, ou até mesmo o Alecrim, você pode estar entrando em contato pelo telefone 47991696343. Esse número serve tanto pro WhatsApp quanto você pode ligar. Reforçando, então, que tem esses cachorrinhos lá, como vários outros. E, gente, só esperando pra receber uma família cheia de amor. Ah, e a gente torce, né? Pra que todos sejam adotados. Todo mundo merece muito carinho e amor. Julia, obrigada. Boa tarde pra você.